Música Deus prometeu com certeza Chuvas de graça mandar E lindos da fortaleza E lindas do Senhor sem paz Chuvas de graça Chuvas pedindo Senhor Mandando chuvas constantes Chuvas do consorador Cristo nos tem concedido O santo consorador De plena paz nos enchido Para o milagre de amor Chuvas de graça Chuvas pedindo Senhor Mandando chuvas constantes Chuvas do consorador Dá no Senhor amplamente Teu grande goza e poder Don't you jump Música Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.